Também costumam julgar os livros pela capa? Eu sei que em certos livros ajuda muito ter uma capa apelativa. Há outros que é completamente iniferente. No entanto, eu acho que vai ser interessante ver, ou melhor, julgar os livros que vocês vão escolher para eu julgar. E que vai ser muito interessante ver alguns destes livros que se calhar não é tão habitual verem aqui pelo canal. Eu vi este vídeo no canal da Leigh-Anne, do Literary Diversions, em que ela... Eu já não lembro como é que ela pediu os números, ou se arranjou, ou whatever. No meu caso, eu pedi ajuda do Instagram para me dizerem três números. Um que representa aqui as colunas da minha estante. Colunas? Não, colunas. Bem, não interessa. Horizontal, vertical e depois o número de livros por cada um dos espaços que eu tenho nas estantes. Em alguns casos, eu tive que saltar para outro cubículo. Isso fiz de um bocado de maneira aleatória, não fiz com nenhuma regra em especial. Porque, lá está, há alguns destes cubículos em que eu tenho muitos livros e há outros que nem por isso. Três números. O primeiro número é... Aqui a direção das estantes. Porque eu tenho cinco cubículos e tenho sete de altura. Detesto todos aqueles que vocês me pediram para ir ao sete, porque vai ser super difícil de gravar. E depois pedi... Portanto, o primeiro... O primeiro, como eu estava a dizer, é um de cinco, um de sete. E depois seria... Eu não sei quantos livros é que tenho em cada um dos cubículos. Há uns que tenho muitos, outros que tenho menos. Portanto, eu decidi pôr o número cinquenta e pronto. Eu vou reunir os livros todos com as indicações que tenho aqui apontadas. E depois é que vou falar sobre eles, senão se eu vou parar cada vez que vou buscar um dos livros, vai dar mau resultado. O primeiro é três, quatro, ou seja, um, dois, três. Vamos cá de baixo. Um, dois, três, quatro. E são quatorze livros. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Segundo, número três, sete, vinte e um, ok. Vamos obrigar a subir. Aqui uma secção que vocês nunca veem. Como é que eu vou gravar isto sem... Sem malejar. Vamos lá ver. Um, dois, três, nove, vinte e vinte e um. Uma família inglesa do Júlio Dinis. O terceiro é três, sete, vinte e sete, portanto, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vai ser ali as minas de Salomão. Ora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte, vinte e um, vinte e dois. Um, dois, só que era de um a sete, não nove, portanto. O que é que eu vou fazer? Vou fazer batota e, portanto, sete, oito, nove. E vai ser o quinze, seis, sete, dezoito. Portanto, vou para cima. Dezenove e vinte. Parece-me que até é um livro bonito e alguns destes têm sido livros muito feios. Portanto, ora o livro foi o The Silent Companion. Dois, sete. Vai ser também um sítio que vocês me cadêem. Vamos lá ver o que é que eu consigo gravar daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete, vinte e oito. O Rapaz do Bronze da Sofia de Malbrayner. Isto é quase que eu me ir ao ginásio. Somente cada vez que me mandam ver cá para cima. Ora, isto é o cinco, sete. E agora vou ter que contar quarenta e quatro livros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, duze, treze, quatorze, quinze, dezessete, vinte e três, vinte e quatro. Ok, vou saltar para aqui. Vou andar para trás. Trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, dois, quarenta e três, quarenta e quatro. Bernard Cornwell, Heretic. Uhul! Tolkien, três, cinco, trinta e três. Será que eu tenho trinta e três livros do Tolkien? Ora, um, dois, onze, doze, treze. Vamos saltar para onde? Vamos saltar aqui para o lado. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e três. Across the wall, Garth, next. Dois, seis, vinte e oito é aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Um, dois, vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete. Ok, aqui foi. Tess of the Ubervilles. Mais simples de todos. Um, um, um. Pionk! O sistema totalitário. Lá venho outra vez aqui para o topo das estantes. Temos quatro, sete, dezenove. Um, dois, três, dezenove. Cozinha-se aloia. Hábitos e práticas alimentares no termo de Lisboa. Portanto, três, sete, vinte e um. Um, dois, três, quatro, vinte e nove, vinte e vinte e um. Eu, elastro casa de Ramírez. Ai, alguém sensível a não mandar-me para os confins da minha estante. Dois, dois, dois. E é o The Chalkman. Dois, sete, dezoito. Dezoito. O príncipezinho. Quatro, sete, vinte e um. Um, dois, três, quatro. Vinte, vinte e um. Os Comodores de Pérolas. Uff. Quatro, cinco, dezessete. Um, dois, três, quatro. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Que giro. The Shepherd's Crown. Do George Pratchett. Que é... O último livro. Do Discworld. Uma estante que também não costuma aparecer muitas vezes. Dois, cinco, trinta e sete. Um, dois, três, quatro, dezesseis, dezessete, dezoito, três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete. Landas e Narrativas, volume um e dois, do Alexandre Herculano. E por último, dois, sete, trinta e oito. Um, dois, três, quatro, dezesseis, trinta e sete. Olha, é o primeiro livro que eu consegui tirar lá de trás. Trinta e oito. O Homem Sem Nome, do João Alguiás. Vocês têm uma obsessão com o número sete. Sério. Obrigaram-me a subir imenso às estantes. Estou aqui a somar como se tivesse ido ao ginásio. Quase. E agora vamos àquilo que é a parte mais interessante dos livros, do vídeo, que é julgar estes livros pelas capas. Os números da sorte resultaram, porque eu nunca fui buscar aqui alguns livros bastante obscuros da minha estante. A começar com o primeiro, que eu acho que ainda não tinha mostrado por aqui, que é The Accursed, da Joyce Carol Oates, que por acaso até é um livro que tu costuma estar mais ou menos na zona onde a câmera está. Vamos falar sobre a capa. O que é que eu sei sobre este livro? Primeiro, ainda não está lido. Eu sei que é um livro de vampiros. Que é estranho. Joyce Carol Oates, mas ela escreve coisas estranhas, portanto, se calhar também não é assim tão estranho quanto isso. A capa. Não é a coisa mais apelativa do mundo. Tenho aqui uma frase do Stephen King, por acaso não tinha reparado. Feverish, entertaining. Oates' hypnotic prose has never been better displayed. You should read it. Ok, 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 ok. Stephen King. Stephen King diz que para a gente ler a gente pensa no assunto. Diz que é o New York Times a best-seller. Estas coisas são completamente dispensáveis, ao menos poderiam ser a maneira que a pessoa conseguisse tirar. Eu confesso que esta não é a melhor capa deste livro. Existe uma outra capa que é daquela que eu preferi. Desde que eu acho que era mais apelativa. Esta figura branca podia ser qualquer coisa. Não acho que seja muito descritiva, nem ajude a vender o livro. Eu acho que é daqueles livros que com esta capa, só quem conhece a Joyce Carol Oates, ou se calhar alguém que olhe um pouquinho para a frase do Stephen King, vai achar que vai para uma coisa e depois não. Portanto, não acho que seja uma capa que seja muito apelitiva, nem que venda bem o livro. Basicamente é isso. Porquê é que eu a comprei? Porque eu quero ler a história. Porque eu estou fascinada com a obra da Joyce Carol Oates e parece-me super interessante um calhamaço sobre vampiros escritos pela senhora Joyce Carol Oates. Uma família inglesa, do Júlio Diniz, nestas edições da Biblioteca Ulisseia de Autores Portugueses. E eu até gosto desta capa. Aliás, eu gosto muito desta coleção. Tenho alguns livros. Não sei se vocês conseguiram ver as imagens muito bem, mas tenho alguns. Até gosto das edições. A letra não é muito grande, mas eu acho que até se lê bem. Se acho que representa bem o que está no livro. Não. Mas eu até gosto da capa. Gosto deste branco, gosto deste coisa. Gosto da coleção em si. Acho que está muito bem conseguida. Se este é dos melhores das coleções em termos de capa, provavelmente não. Mas, porque uma criação com a bandeira inglesa, isto não explica nada sobre o que é que é a história, do qual eu, por acaso, nem me recordo muito bem. Sobre o que é que é. Quer dizer, é uma família inglesa que vive em Portugal. Suponho eu. Não me lembro mais nada. Não é das melhores capas, mas eu gosto da capa. As Minas de Salomão, traduzido pelo S de Queiroz. Talvez seja uma opinião controversa, mas eu associo as obras do S de Queiroz a estas edições do Livros do Brasil. Se são as coisas mais bonitas, não, não são as coisas mais bonitas. Mas para mim, S de Queiroz vai ser sempre estas lombadas, que eu, por acaso, até acho que são lombadas bonitas, e estas capas. Se eu tenho todos os livros do S de Queiroz nestas edições, não. E vocês já vão ver que não é nestas edições. Mas eu até aprecio isto. Não sei porquê isto, o suficiente clássico, os portugueses, este tipo de capas. Se podiam ser mais apelativas? Podiam. Mas eu sou esquisita e isto até me agrada. The Other Bowling Girl, da Filippa Gregory. Para já é um livro de bolso, que já andou na guerra, e sobreviveu, não muito bem, mas sobreviveu. Foi um livro que, claramente, a capa está queimada pelo sol. Não acho que seja. Aliás, muitos dos livros da Filippa Gregory, existem algumas capas muito... e dizem manhosas, mas vamos dizer duvidosas. Nenhuma delas é boa, mas pronto. Tem uma vantagem, quer? Não têm cara humana. Há pessoas que não gostam. E esta coisa de... A outra bolanha... Bolanha? Bolanha? Bolém? Vamos dizer em inglês, quer para não dizer as neiras. A cara aqui está recortada, só que como está estragada, quase que não se percebe que existe uma cara aqui. Portanto, dá ar de mistério. É assim, como representativo da obra, acho que não está má. As cores, eu não posso julgar muito, porque... não... Lá está, o livro já não está nas melhores condições. Eu recomendava, era a editora, a mudarem esta fonte, que isto é difícil de ler. Muito difícil de ler. Philipe McGregory, fantástico. Tem uma letra que se percebe. Esta, não é assim tão legível quanto isso. Um dos livros mais bonitos desta seleção aleatória, escolhidos por vocês. The Silent Companions, da Laura Purcell. Eu não sei nada sobre este livro. Sei que... Quer dizer, não sei. Sei alguma coisa, se não o tinha comprado. Sei que é um livro que tem alguns lives góticos, mas, sinceramente, esta capa é fantástica. O dourado sobre o preto funciona muito bem. Esta fechadura que remete um bocado para segredos. Eu acho que como capa está muito bem conseguida. Também já vi outras edições de livros que também têm excelentes capas. Obviamente que... É daqueles livros que, se vocês soarem muito das mãos, isto vai sair tudo, que é uma maravilha. Mas, pronto, já estamos a falar da resistência das capas e não do design das capas, que é aquilo que eu vou julgar o livro pela capa. Este parece-me muito bem. Como não o li, não sei se vai corresponder às expectativas. E eu tenho algumas expectativas altas para este livro. Mas vocês irão saber isso tudo quando eu ler o livro. E que só que isto de repente está a ficar. Bem... O Rapaz de Bronze, da Sofia Melbriner. E... Opinião controversa, provavelmente. Eu não gosto deste livro. Gosto muito das coisas da Sofia Melbriner, mas este livro não... Para mim não é nada apelativo. Não sei porquê. Eu sei que... Mas é pior ainda o Cavaleiro da Dinamarca. Não sei porquê fica com trauma com o Cavaleiro da Dinamarca. Acho que a capa não é apelativa. Não tenho nada contra o Júlio Razen. Muito pelo contrário. Mas... Acho que isto não é apelativo para crianças. E não tem a ver com ser as cores ou... Esta capa não acho apelativa. Pronto. Não acho nada apelativa. E se calhar deveria reler a obra em si. Porque também... Talvez dizer que não gosto. Tinha ideia de não ter gostado muito. Em comparação com... A Menina do Mar e... Qual era o outro que eu gostava muito? A Fadoriana. Eram os meus dois favoritos. E que também não tem ilustrações muito apelativas. Principalmente favoriana. Mas... Eu acho que este título é menos apelativo. Herético. Do Bernard Cornwell. Este é o segundo ou terceiro livro de uma série. Que... Não tem aqui o nome. Muito bem. Muito bem. Estão a falhar. Arbor Collins. Estão a falhar. Eu acho esta capa super apelativa para o tipo de livro que é. É um livro relacionado com os templários. E... É um livro bélico. Nós temos... As personagens vão andar em lutas pela Europa. Passa-se... Não sei se este se passa durante a Guerra dos 100 Anos. Mas eu penso que sim. Portanto... Acho que sim. Tem tudo a ver. A fonte está de acordo com a história. Até é relativamente legível. Todos estes símbolos de... Isto aqui é. São escudos. Tem tudo a ver. Que chama-se uma capa bem conseguida. Mesmo para um livro de bolso. Across the Wall. De Garth Nix. Isto é. Um livro de... Contos. Que... Exatamente. Está aqui. Tem uma história que faz parte da série Abhorcen. E depois tem outras histórias. Como é que eu ia explicar isto? Isto é apelativo. Acho que esta capa é apelativa para quem já conhece a série Abhorcen. E já está habituado às capas que fazem pandan com esta. Para quem não conhece nada do Garth Nix. Esta capa não nos conta nada. Porque tem aqui uma casa. Tem símbolos que eu não sei se vocês conseguem ver. Que são assim meio transparentes. Tem esta parte aqui também que reflete. Assim, é uma capa que remete para... Para a magia. Até remete um bocado para o mundo mágico. Que aparece na série Abhorcen. Mas se vocês não conhecerem esse contexto, vocês perdem-se. Não há nada na capa que torne apelitivo. Não sei se vocês já estejam preparados para ir a uma livraria e vocês acham... Ok, eu quero procurar um livro de fantasia. Sim, este livro remete para isso. Mas não vos remete para mais nada. Infelizmente. Também é um livro que eu ainda não li. Eu, apesar de gostar desta capa, não acho que seja muito apelitiva. Não há aqui nada que grite Terra-média. A não ser aqui este símbolo que remete para a árvore dos... Bem, pode ser várias árvores. Eu não sei qual é este símbolo. Se é o símbolo que se quer referir ao reinado do regresso rei. Do rei que agora me estou a esquecer do nome. Que até parece mal me esquecer do nome. Mas, por exemplo, a imagem principal não acho que seja muito apelitiva. Eu acho que não é perceptível quem é este cavalo branco. Quem é que vai no cavalo. Uau, finalmente consegui descobrir quem era. Isto é o... É um hobbit. Que vai no... Shadowfax. Com o... Gandalf. Quando ele já é o Gandalf the White. E estão a chegar a Gondor. Se vocês não me conhecessem nada de Tolkien. Também o livro não faria muito sentido para vocês. Mas eu já li este livro. E só agora é que percebi a capa. E tive que estar aqui a olhar como assim esta distância da capa. Para conseguir perceber quem é que eram os personagens. Portanto, acho que não é uma capa muito bem conseguida. Nem é muito apelativa. Mas lá está. Também é um livro de nicho. Neste caso acho que a contracapa é muito mais apelativa. Especialmente porque vai remeter aqui para algumas criaturas estranhas que aparecem no universo de Terra-média. Mas lá está. Esta capa não é a coisa mais apelativa. Nem é a coisa mais ilustrativa. Nem acho que seja a coisa que funciona mais. Death of the Ubervilles. Do Thomas Hardy. Eu adoro. Adoro. Estas edições da Penguin. Aliás, eu gosto de muitas edições da Penguin. Eu gosto particularmente destas que têm pinturas. E aqui atrás diz sempre qual é a pintura. E se isto foca nisto em vez de focar na minha cara. Também não ficava mal se tivesse a pintura inteira e não tivesse esta parte aqui que é tão clássica da Penguin. Mas eu acho que funciona. Se está relacionado necessariamente com a obra. Portanto, o Death of the Ubervilles. Eu acho que não. Espero que em termos de caracterização da personagem não esteja assim tão fora quanto isso. Mas mais também não sei porque eu ainda não li esta obra. A única coisa que sei é que a Tess passa por As Passas do Algarve. E tem assim algum zazar na vida. E acho que até mais ou menos está bem representado. Porque ela era pobre. E esta rapariga maneira como está caracterizada não remete para uma personagem rica. Portanto, acho que essa parte aí está mais ou menos. Acho que funciona como a capa. Eu gosto sempre de clássicos que tenham pinturas antigas. Como por causa de pinturas antigas. Portanto, acho que... E esta pintura chama-se... Portanto, chama-se detalhe de uma pintura chamada The Farmer's Daughter. Acho que assenta muito bem para esta história. O sistema totalitário da Hannah Arendt. Que faz parte das publicações de um quixote. Kappa. Rival. Muito característica dos anos... Será que é 70 ou será que é 80? Portanto, este livro... Acho que foi publicado em 78. Portanto, estava certa. Era anos 70. Isto grita anos 70. Não sei porquê. Não é a coisa mais apelativa? Não. Definitivamente não. Aliás, para mim, o livro nem precisava ter esta parte. Podia ser só a parte mais gráfica. Lá está. O que é que grita anos 70? Esta letra grita anos 70. O resto de letra para mim funciona muito bem. O livro poderia ser só o aborrecido ou não das letras e cor. E para mim funcionava isto. Este gráfico acho que não ajuda. Mas pronto, lá está. Isto é um livro técnico. Não é bem técnico, não é ficção. Sobre sistemas totalitários. Por acaso, acho que é um livro a ser muito interessante ler. Mas ainda está por ler. Por acaso, tem e-mail. Deve ser dos únicos. De pilha. Que não são meus. Mas, oh well, está nas minhas estantes. Cozinha-se aloia. Hábitos e práticas alimentares no termo de Lisboa. De manual paquete. Se vocês estavam à espera de encontrar um livro deste nas minhas estantes. Provavelmente não. Ora, em relação a esta capa. Eu acho que isto está ótimo. Está ótimo. Porque isto é basicamente o piquenique dos saloios. E sendo eu de uma zona saloia e saloia de gema. Não saloia com um termo prejurativo. Porque saloio significa gente das zonas perto de Lisboa. Parece-me bem. E, digo-vos, é um livro que tem receitas interessantes. Por dentro também tem alguns grafismos interessantes. Eu sei, estou-me só a falar das capas. Mas eu acho que em termos gráficos está muito bem conseguido. E esta coleção, se vocês alguma vez verem. Elas têm vários livros com várias coisas. Licores, vinhos, receitas de bacalhau, sei lá. Tudo e mais alguma coisa. Mas tudo com este ar vintage. Que eu acho que funciona muito bem. E que está muito bem conseguido. Portanto, a editora está de parabéns. Porque acho que estes livros funcionam muito bem. A Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. Apesar de eu associar as outras capas a Eça de Queiroz. Quando surgiu a altura de ler este livro. Eu até o adquiri nestas edições. Porquê? Porque eu adoro estas edições. Para já são edições de bolso. São muito mais simpáticas de ler. Apesar de... Sim, lá está a letra pequena. E eu gosto e gosto bastante desta capa. Que tem uma ilustração... Do Eça de Queiroz. Mas assim com umas coisas assim um bocado meio abstratas. Se tem alguma coisa a ver com a Ilustre Casa de Ramires. Não, não tem. E poderia ser uma coisa mais... Mais direcionada. Há obra em si do que estar a fazer um retrato do autor. Mas também tem a ver com a linha gráfica desta coleção. E que novamente eu digo... Eu gosto bastante. Mesmo. E gostava de ter mais livros destas edições. Porque foi nestas edições que eu comecei a ler mais clássicos portugueses. E sempre gostei muito. Acho que em comparação com... Agora existem edições mais apelitivas. Mas quando eu comecei a ler clássicos portugueses... Há... Fazer quantas? Doze anos... Doze? Doze anos. Doze anos atrás. Provavelmente. Eu não sou muito boa com quantas. Não havia muitas edições que tivessem capas apelitivas. E eu acho que estas têm capas apelitivas. Têm lombadas apelitivas. Têm esta parte toda em cor. Que eu acho que é mais... É mais simpático ler um clássico assim. Mesmo que ele por dentro seja super aborrecido. E alguns são isto. Este, por exemplo, não é a coisa mais apelitiva do mundo. Como história. Pelo menos para mim. Acho que é mais apelitiva esta capa. Torna a leitura, pelo menos em termos estéticos, um bocadinho mais interessante do que outros tipos de capas. The Chalkman, da CJ Tudor. Eu tenho as edições em inglês. A edição deste livro em inglês. Mas, em português, é igual. Eu acho que este, em relação a thrillers ou policiais, é uma das capas mais bem conseguidas nos últimos tempos. Daquelas que eu tenho visto. Porque tem um grafismo muito simples. Que está ligado ao título da história. Está completamente ligado à história. Quer dizer, está. É o The Chalkman. Portanto, penso que não foge muito disso. Eu acho que está muito bem conseguido. Tem aqui um bocadinho de coisas a mais. Não precisava ter aqui a frase do Stephen King, nem a frase do Lee Child. Mas eu percebo que tenho, porque isto foi o livro que... O primeiro livro da autora. E, quer dizer, CJ Tudor caiu do céu e ninguém sabia quem ela era. Portanto, ter aqui uma frase do Stephen King que ajuda a vender. E do Lee Child também, que são dois bestsellers. Mas, eu acho que sim. Acho que... O engraçado deste livro tem manchas. Acho que está uma capa bem conseguida. E... Quando o ler, vocês irão saber mais. Mas a maior parte das pessoas já o leu. O Principezinho do... Saint-Exupéry. Esta edição não é a melhor edição do Principezinho. Mas é a edição que eu tenho. Existe outra cá em casa, mas não é a minha. Esta é a minha. O que é que eu acho? Quanto à ilustração, não tenho nada a dizer. É aquelas ilustrações icónicas do Principezinho. Depois tem aquelas coisas que são clássicas da Europa América, mas que eram desnecessárias neste livro. Mas pronto, isso aí já é outra coisa. Não tenho muito mais a dizer sobre esta. Não acho que seja a coisa mais apelativa. Mas eu sei que muita gente tem muitos sentimentos sobre aquele livro. Eu, infelizmente, não tenho. Acho que o lhe tarde mais. Os comedores de pérolas, do João Aguiar. Esta capa é daquelas capas, tipo, capa não descritiva, não demonstra nada. Sinceramente, não é uma boa capa. Não é uma boa capa. E eu penso que há umas edições deste livro da asa que têm melhores capas. Pelo menos fazem parte de uma coleção que eu acho que fica toda ela muito bem. Mas esta, não. É demasiado não descritiva. Precisava de uma capa que... Sobre o que é que é o livro? Não sei. Este é um dos livros que os meus pais me recomendaram já há muito tempo. Eu já li outras coisas do João Aguiar, mas eram coisas infantis ou juvenis e era um dos meus autores favoritos nessa área. Mas confesso que as coisas mais adultas dele ainda não li. Mas lá está. Este livro também não ajuda a vender o livro. The Shepard's Crown, do Terry Pratchett, que curiosamente, num sítio onde estão todos os livros do Terry Pratchett, o que foi escolhido foi o último livro da série do This World. Esta é a Tiffany Hacking. Eu gosto. Estes são os Louis Freeman. Defoca na imagem. Defoca. Não quer focar. Ok. Eu adoro estas capas. Não é das minhas preferidas da série The Squirrel, porque eu gosto mais das coisas do ilustrador original. Penso que estas são do Paul Kidby. Os outros eram do Josh Kirby. Eu gostava mais das coisas do Josh Kirby, mas eu penso que o senhor já tinha falecido, ou pelo menos não é ele que fez as últimas capas da série The Squirrel. Eu acho que, quer dizer, representa, do pouco que eu sei sobre esta série, representa a personagem principal e os intervenientes principais. Portanto, eu sei que há um gato, sei que há os do Louis Freeman e pouco mais. E está a dizer o sítio mais ou menos onde ela vive. É daqueles livros que eu não vos posso dizer mais porque ainda não li. Como capa, acho apelitiva e ainda por cima é um livro infantil juvenil. Portanto, acho que está completamente de acordo. Lendas e narrativas, do Alessandro Herculano. Por isto eu contei o volume 1 e o volume 2. Eu até acho que as capas da coleção BIS, destas livros de bolsa BIS, são relativamente apelitivas. E uma das coisas que, para mim, as tornam apelitivas é o facto de haver um grafismo que une toda a coleção. No entanto, acho que esta capa não funciona para este livro. Isto é o quê? São quadrados? Parece arte abstrata? O que é que isto tem a ver com lendas e narrativas? O que é que são estes cubos? O que é que é este quadrado azul? O que é isto? Eu não percebo! Eu não percebo, não sei o que é que tem a ver com o livro. Acho que não é... Não vendo muito bem o livro. E por último, O Homem Sem Nome, também do João Aguiar. Outro livro que eu tenho do João Aguiar por ler. Não acho a capa muito apelativa. Não sei porquê. Talvez por não entender o capa. Talvez também seja uma das razões de eu não ter lido este livro do João Aguiar. Não acho a capa apelativa. Portanto, as capas ajudam às vezes a vender. Chegámos ao fim. Foram muitos livros. Foram muitas idas. A última patulera. E agora vou ter que arrumar isto tudo. Espero que tenham achado este vídeo interessante. Fica hora de conhecer alguns livros que não costumam ver aqui pelo canal. Se acharam este vídeo interessante e ficaram interessados em fazer, também digam-me nos comentários. Eu sei, dá um bocadinho de trabalho, mas também não preciso de fazer com tantos livros como eu fiz. Digam-me nos comentários e... Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.